Fala galera do YouTube, Marechal, Rambo aqui de volta com o Destiny, o Gobbix e o Gui tá aqui com a gente E aí galerinha, a gente vai fazer o glitch do porta-voz que a gente viu lá no canal do More Console A gente vai tirar aquele velho dali, daquele lugar ali, que não faz nada, quando a gente perde a bola Aquele porta-voz não faz nada, como que a gente tira aquele porta-voz, levando essa bola até ele? Parece que a bola tem um encantamento, é só a gente jogar essa bola ali nas pernas dele, que ele reza a lenda que ele mexe Marechal, você gravou a parte que você derrubou a bola? Não, não gravei a parte que eu derrubei a bola, essa aqui já é a terceira bola que a gente tenta trazer até aqui Ô porta-voz, e aí? Acho que vai ser a quarta Ó, empurra na direção do porta-voz, vem de cá, que aqui ela não passa, vai, pode empurrar Dá pra você ficar, ó, de braudinho aí, não Vem Vem Vamo empurrar esse porta-voz Peraí que eu tô entrando, velho Oi, ele tá mexendo Lá na nossa moto Olha Você tá vendo? Ah, silêncio Ele tá em mente Ô, 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 prende a bola, traz a bola, não pode deixar a bola sair, vamo mexer esse véio aí, idiota Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau